Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, gás, tô hoje em mais um dia aqui, manos. Manos, eu tô com o cabelo bagunçado, eu tô doado pra caramba, porque eu tô voltando a gravar. Pra quem tá sabendo o que aconteceu aí, minha mãe teve um início de AVC, e sábado, né, e desde lá eu tô correndo pro hospital com ela, porque ela teve um problema de hipertensão, exames e tal, e bateu muito forte nela, e ela ficou praticamente internada um dia ali. E sábado até hoje foi o último dia que eu fui no hospital com ela, foi direto. Então, graças a Deus, ela fez o exame hoje, a gente descobriu o que era, que ela tá com problema de hipertensão, aí também tá com um problema psicológico de pânico, e tava aguentando, e tava fazendo a questão dela subir, e ela ter, tipo, uma alucinação, não sei, cara, explicar, mas ela tava desmaiando, cara, ela tava nervosa, começava sem ar, que desmaiava, ficava tudo coisa, e ela hoje mesmo indo pro Uber pra consulta, ela desmaiou no Uber, então, e se juntou tudo isso, deu um estresse na minha cabeça, ninguém quer ver a mãe assim, né, cara, principalmente eu, e tipo, eu fiquei muito estressado, teve muitas discussões entre familiares, e cara, eu praticamente quase tive uma ADC também, cara, eu tive que tomar, tomei um monte de coisa, cara, vocês veem aqui, ó, vocês vão dar pra exagerar, tá tudo curado, cara, além de essa coisa, como que é o nome, eu tirei sangue, todo curado, ó, nossa, todo arregaçado, eu também, só sem dormir, eu praticamente dormi, sábado eu não dormi, domingo eu dormi duas horas, segundo eu não dormi, e hoje, eu tirei que tá cinco da manhã, e acordei seis e meia pra ir pra minha mãe no final. Mas é isso, tamo aí, voltamos aí, os vídeos vão voltar, hoje vai que é live, se eu tiver acordado, eu vou entrar, e tamo lá, ela melhorou, né, vamos ver aí, cara, desculpa se eu tô tendo a ser meio arregaçado, mas, é aqui, ó, tamo voltando, ó, Ladão, vamos testar a nova caixa hoje? Bora! Mano, vamos começar a caixa de 69 centavos, eu vou ter Vigindo of Zex, bora lá, eu achei bem legal essa caixa, cara, sim, opa, tá acento. Esse que entrou na hora, ó, 5, 99 centavos, a baga bloc, sacou a marini, para na 12? Paga! Pagou! Pagou! 34 centavos, começamos no profit, logo aqui pra próxima, passa, 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 passa! Deitou! Tá, deu bem ruim agora, vamos pra próxima, Beleza, essa 12 é legal, quase pagou, tá, pelo jeito só tem essa 12 de bom nessa caixa, é, não é que vem uma corte que tá a vida aí, tá, se passa é bom, se ficar também é bom, deu bom pra caramba, 1, 1, 1, nossa, é, 4, pagou, tá, agora deu ruim, não, é, perdemos um dólar, tá, 2, perdeu um pouquinho, nossa, me deu uma tontura aqui agora, é, abertura rápida não deu muito certo não, tem que ser normal mesmo, mano, tô tanto tempo acordado, gás, que me deu tontura, cara, olhando pra tela, velho, que isso, velho, tem que dormir, mas, fazer o que, né, bora lá, trabalhar, mano, 3,22, vamos ver aqui, é, fogos, weasel, velho, fogos, eu acho que paga, paga, 4,12, beleza, mano, caixa legal, vamos abrir a última vez, vamos pra próxima caixa já, vamos ver, hum, talvez, não, mais ou menos, bem mais ou menos, mano, caixa do, grade agora, é a semana de indie games, tá, guys, 25%, 25% de, de spot, todo site, mano, essa caixa eu achei muito top, porque só, cara, tem muita skin cara, velho, dá pau pra frente e paga, velho, dá pau pra frente, só aquela atomic aloe ali, vixi, ó, veio uma corte, veio uma corte pra ter 50 dólares, veio 3, mas tá ótimo, 3, tá bom, tá ótimo, pega tipo, todas aqui, pode pagar, só depende do estado, cara, literalmente, só depende do estado, nenhuma skin da pau pra frente não paga, depende do estado, né, a capilar também pode pagar, depende do estado, eu acho, ó, a pau é, veio no estado ruim, vamos abrir 3, tá, veio no estado ruim também, tá montando comida, mas elas por elas, tá, a profit foi eu, a capilar pode quase pagar, velho, a pior skin da caixa pode quase pagar, não, tem a setinga, a setinga é ruim, eu tenho certeza que essa skin é bem ruim? eu já tive dessa skin, nossa, dragon fire, mano, dragon fire, é 5 caixas, 30 dólares, 30 dólares, vod, demais, eu acho que eu gritei pra caralho, tá mal, quadriplicou, acho que eu gritei meio fino, velho, que porra foi essa minha garganta, mano, eu tô, tô bugado, você não tem ideia, cara, eu não vejo, movem, tá bom, 4, tá, pago, mais 4, bora, 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 o que que vem pra gente, nossa, a mão tá doendo, cara, tá 12,27, pago, até agora, duas caixinhas, tá bem legal, a 609 nem tanto, mas essa tá bem legal, cara, vamos pra caixa da Terraria, Terraria, caixinha de 4 dólares, mano, então, eu não gosto dessa daqui, e da Cartel, do resto dessa caixa, tudo bom, Rathod pode pagar, pode que pagou, mano, as caixas tá muito boas, cara, essas caixas tão muito boas, na moral, tá boa, compensa no, o Edifier é uma que o Confermed tá, tá ligado, vixi, só duas, pagou, pagou, e tem, mano, a Nubis aqui embaixo, eu tirei uma dessa, eu vendi, porque, tava saindo de preço, vendi de comprar brinde, tava caindo de preço muito louco, cara, mas, tá compensando, vamos, Valencia, Evil Daimon, tá, não pagou agora, vamos abrir mais 3 rápida, quase pagou, mais 4, ó, pelo que eu vi ali, de 2 em 2, tava dando bom, verdade, Evil Daimon, Rathod, Valencia, a Valencia, acho que é a piorzinha dessa caixa, hein, mano, 14 dólares, quase pagou, a Valencia é a piorzinha? a Valencia é a piorzinha dessa caixa, essa Umberfade é cara, é a Valencia é a piorzinha dessa caixa, mano, tá, vou abrir mais 4, eu não vou abrir muito, porque essa caixa aqui, ela é legal, só que, sinceramente, essas aqui não me interessam muito, tirando essas últimas aqui, só que deve ser bem mais difícil de ganhar, mas não é impossível, ó lá, só que eu falei, veio uma, 6 dólares, mais 4, mais uma, 26 dólares, mais 4, apagou, guys, vamos pra casa do Super Meat Boy, a gente começou com 377, né, todo não, beleza, guys, vamos pra casa do Super Meat Boy, só item vermelha, só item vermelha, olha isso, só item vermelha, gostei, gostei, não gostei mais, mentira, ela pode ir 30 dólares, só item vermelha, olha lá, olha lá, pagou, pagou, respeita, respeita, eu aviso um cara, o único que não acho que não pode pagar ali, é aquela, Mac10 ali, a Check Engine não paga também não, não, essa daqui depende do lado do estado, olha lá, é, depende do estado, quase, por favor, rápida, Headline, mano, cara, essas caixas estão muito boas, mesmo quando está dando prejuízo, o prejuízo é pouco, é tipo 1 dólar, lembrando que as skins, elas vêm mais caras fora do site, então, nenhuma sim, você está saindo um profit ainda, a Darkwing é ruim, ela, não sei que vem no estado muito bom, ela, essa daqui é ruim, mas olha lá, 15 dólar, perdemos aqui um pouquinho mais agora, 13, 6, 2, 21, recuperamos, que a gente perdeu praticamente ali, 4, e mano, pegar um pouco, essa, essa Gutsch aqui é linda, cara, na moral, é que eu não gosto de Gutsch, mas ela é linda, está meio lagado, guys, desculpa, eu não sei por que, velho, ficar lagado, cara, meu PC está meio lagado hoje, e, tá, 26 dólar, essa é 26, mais 4, essa Orbital aí, está vindo até caro, hein, verdade, Bloodsport, Red Laminate, e Hiker Roller, 50, 15, 74 dólar, tá, mano, 64, vai, Hotline Miami, Hotline Miami, 9,29, tem a, muita coisa boa, mano, Sport Globes Vice, essa luva é 1.500 dólar, a mais barata, e é tipo, a veterana de guerra, uma dessa aqui, nova de fábrica, acho que deve ser 50 mil reais, 90 será? 7, tá bom, quase pagou, eu acho que essa aqui, nova de fábrica, deve ser uns 50 mil reais, ou não vou mais, eu nem sei, cara, é louco, eu gosto dessa emerald, cara, eu vou te falar, pronto, saí de mist, profit, pelo menos essa caixa foi profit, 48 dólar, 48 dólar, essas caixas tá muito good, guys, essas caixas tá muito good, só lá pra vocês, velho, eu vou vender e vou abrir mais, porque deu profit de novo, cara, essas caixas tá muito boas, tem até o IDD ali, ele tá me dando dor de cabeça, mano, e veio agora a Hydra, é, mano, eu achei que ia dar pior, ser sincero com você, vai ser tão, pá, tá, agora é da pior, tá, agora começou a dar ruimzinho, é, das caixas, das caixas que a gente abriu, a piorzinha foi essa daqui, porque a gente vendeu, e nunca acontece a vender e insistir, vocês estão ligados, é, tirou, guarda ali, pode retirar, manos, comentar, começamos com 377, temos inventado 445, isso porque eu perdi 36 dólar ali agora, tá com 480, profitar, essas novas caixas estão incríveis, lembrando, vou depositar o título do código amigo, pra ganhar 35% de bônus, além disso, você ganha um brindezão aí, de 6 a 50 reais, o brinde na verdade vai até 300, então é, dependendo do valor que você depositar, até 300 reais, código amigo, que é mais bônus, coloca o CSGonet no livro, e ganha até 15% a mais, cara, tá esperando o que? Corre lá, e já começa profitando aí, no CSGonet aí, com o código amigo, é nóis, valeu, dá um tchau aí todo mundo, é nóis, tamo junto, tchau,